Então sonhadores, como falávamos pra vocês, a gente tinha comprado, chegou hoje então, o nosso porta-pote da Nautica. A primeira aparência é assim galera, a gente quando comprou a gente achou que ele era grande, tá? Um pouquinho maior. E agora pela caixa a gente tá vendo que não é tão grande assim, pra quem for comprar, né? Ele não é tão grande, tá? É... A grosso modo... É um vaso. Aí ó, todos os que não conhecem, a gente tá abrindo, vem pelos correios normal, tá? Na entrega normal dos correios. Tá, tá aí ó. Então tá aí ó. O nosso porta-pote da Nautica. Como eu falei, não é tão grande, tá? Ó. Legalzinho, ó. Fechou, aqui. Ó. Ó, a Jojo tava muito curiosa pra ver se... Coisa aqui o reservatório pra botar o produto, aqui ele... O que que é isso aqui? Você ejeta isso aí, deve ser pra botar algum... Acho que é o produto, né? Não sei. Onde sai o produto, eu acho. Consegue puxar aí pra destravar, pra mostrar pro pessoal, Jo? O que? É. Destrava na lateral. Ó, destrava na lateral. Ali. Destravou ali, do outro lado. Do outro lado tem também. Então é só puxar. Pode ir pra cima. Vamos... Vamos dar um pau daqui. Voltando então aqui. Vamos lá, a Jo vai tirar pra vocês verem. Destrava. Destravou ali, né? Ó. Olha aqui a parte da maleta. Travado. Travado, né? Ó. É, dá pra colocar bastante coisa aí dentro, gente. No bom tempo, né? Monta aí de novo, Jojo. Aqui. Aqui. Aqui assim em cima. As laterais. Travou. E tá pronto pra fazer uso. Beleza. Lá perto dessa. E chega lá. A gente pagou nesse porta-pote 474, pessoal, tá? O valor tá subindo, né? Especificamente da Nautica, né? A gente tem uns mais baratinhos que não é da Nautica. A gente comprou pela Nautica, né? Então, aproveite pra comprar porque o preço tá subindo, tá? É a mesma coisa dos aquecedores a gás ali, né? É o aquecedor a gás. Aquecedor de passagem. E aí vem um outro produtinho junto. Ali se vi. Já tá na caixa. Beijo, galera. Um abraço. E esse é o porta-pote da Nautica. Um abraço. Valeu. Sonhando mudar fora. Não se inscrevam. Esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Beleza? Valeu. E aí E aí Obrigado.